Nós já abordamos esse tema aqui, nessa área dessa opinião, que é sobre o trânsito de Montes Claros. E agora com as reformas que estão sendo feitas, as intervenções urbanísticas, o trânsito tem uma mudança. Por exemplo, estamos mexendo na Avenida do Sarmento, que é uma área central, uma artéria importante aqui de Montes Claros, aquela saída que faz a interligação com a Avenida do Deputado Plínio Ribeiro, faz a interligação com o Bairro Independência, Carmelo, Veracruz, Sintra, e está parado. Quando dá mais ou menos ali 18 horas, 6 horas da tarde, ou no momento de rush, os veículos parecem que os motoristas endóides, os motociclistas ficam mais loucos ainda. Ora, tem o desvio para o Viaduto Roxo Verde, que é um gargalo terrível. Já passou da hora de ter a passagem de nível na Avenida Atlântica com a ligação com o Bairro São José, a Ângelo de Quadros. Tem aquele gargalo ali que fica tudo preso. E tem a saída pelo Alto São João para dar uma volta. O problema é que aqui em Montes Claros tem uma tradição de ninguém querer sair do lugar. Quando a pessoa vai ao centro da cidade, ele quer parar o carro praticamente dentro da loja, que ele vai comprar alguma coisa. De preferência, ele tem que entrar dentro do banco ou dentro da farmácia. Ele não sabe parar um pouquinho antes, não, e a pé, não, ou parar lá dentro. E isso ocorre de maneira geral. Ninguém quer dar o braço a torcer e quando vem uma multa reclama, mas a pessoa tem que entender que existem critérios de civilidade. O tanto de acidente que está acontecendo no bairro de Todos os Santos, onde existem vias preferenciais e também placas de sinalização, isso não está escrito em gibi nenhum, em nenhum manual de trânsito. Somente nesta semana, num dia, foram 14 acidentes envolvendo motocicletas. Inclusive, dois graves na rua São Paulo, com a região da Santa Maria, ali no bairro Todos os Santos. E hoje de manhã, nesse dia 9, outro acidente grave. Na saída de Montes Claros para Francisco Sá, bem ali perto do Maximim, outro acidente grave com duas pessoas feridas. No Trevo da Covan, é todo dia ter um deitado lá. Ora, alguém tem que colocar freio nessa situação. E se estão fazendo ações de urbanismo, mais cuidado ainda, que amanhã já terminaram as obras, tudo volta ao normal, mas a pessoa tem que ter consciência. E a MC Trans, que cuida do trânsito, a Polícia Militar, que também cuida do trânsito, já tem os mapas onde ocorrem mais acidentes. Vamos lá, Avenida João XXIII, campeoníssima. Deputado Plínio Ribeiro, campeoníssima. Avenida José Corrêa Machado, a sanitária, opa, aí é top. E agora estão querendo tirar o troféu dessas avenidas e mandarem para o bairro Todos os Santos. Fora isso, tem a Avenida Independência, que é o Cão Chupando Manga, e mais ainda a região do Maracanã. Ora, é acidente para tudo quanto é que é lado. O que ocorre com isso? Pessoas com perna quebrada, cabeça quebrada, se não falar com garantia de estadia permanente lá no cemitério do Bonfim. Preste atenção. Diz a lenda que a vida só dá uma safra. Aqui em Montes Claros parece que estão pensando que a vida é pé de mamão, que nasce um tanto de uma vez só. Todo cuidado é pouco e calma, além de civilidade. Isso tem muito valor. Tchau. Tchau. Tchau.